Biscoito de polvilho feita na airfryer, uma receita tão fácil, rápida e prática que você vai amar. Para isso vamos começar colocando aqui na nossa panela meia xícara de óleo, meia xícara de água e meia xícara de leite. E agora é só deixar tudo isso ferver até começar a subir. Pode colocar uma pitadinha de sol se você quiser. Pronto, na hora que subir você já pode desligar e colocar em uma tigela duas xícaras de fécula de mandioca. A fécula de mandioca é a mesma coisa do que o polvilho azedo ou polvilho doce, porém ele é um pozinho bem fininho, parece mais com a maisena, mas não é, tá gente? Agora é só abrir um buraco aqui no meio e pegar aquela mistura que a gente usou no fogão agora e derramar tudo aqui. Agora você vai ter bastante cautela porque tá quente e você vai ter que misturar com a sua mão, porque só com a colher não vai resolver. Tá vendo? Já dispensei a colher e agora vou misturar com a mão até ficar bem durinho a massa. Na hora que a massa chegar nessa composição aqui você vai colocar uma gema. Eu peneirei a minha gema para não ficar com cheiro de ovo, mas se você não tiver problema com isso você já pode colocar diretamente na massa mesmo. É uma receita bem fácil, rápida e prática e pra você que ama fazer coisa diferente na cozinha e não tem tempo, essa é a melhor opção. Agora você vai misturar com a colher um pouquinho e depois vai voltar a sovar um pouquinho com a sua mão. Olha só gente, agora a massa fica um pouquinho amarela, na hora que ela ficar desse jeito aqui ó, é o ponto da massa. Ela tá desgrudando da mão e não garra mais quando você mexe. Agora a gente vai passar aqui por uma tauba numa bancada e a gente agora vai separar essa massa. Tô dando uma sovadinha nela aqui, a massa ficou muito gostosa de mexer, tá gente? Muito bom. Pronto, a gente vai cortando uns pedacinhos dela aqui e vai fazendo assim, compridinho ou da forma que você quiser o seu biscoito. Eu quero compridinho como se fosse aqueles pacotinhos que a gente comprou no supermercado. Mas se você quiser você pode fazer anel, redondinho, bolinha, o que você quiser viu gente, não tem o jeito certo de fazer. Pronto. Separei aqui todos os meus biscoitos de polvilho e agora eu vou levar na airfryer. Vou colocar na airfryer aqui sem untar, super tranquilo e vou deixar por 15 minutos até dourar. Gente, olha que fácil. Se você não tiver uma airfryer não tem problema, você pode colocar no forno que também tá super certo. Então bora levar aqui na airfryer pra ver como vai ficar. Ó, se você deixar muito tempo vai ficar muito duro, então não deixe. Começou a dourar nas pontinhas, você já pode desligar pra ele ficar macio, crocante por fora e macio por dentro. Assim já é o ponto. Tá vendo? Aí gente, tá vendo? Cresceu um pouquinho já é o ponto. E aí, gostou desse biscoito de polvilho feito na airfryer? Deixa aqui nos comentários e compartilha com seus amigos e não esquece de se inscrever e até a próxima receita.